Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera pedem a ideia de vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos galera no último vídeo nossa a gente conseguiu só quatro empates e uma derrota ali na reta no passo foi no último jogo não sei quanto que a gente viu isso que a gente fez no último vídeo deixa eu dar uma olhadinha aqui galera e sim galera quando acabar essa temporada aqui vou para outra equipe aí porque a gente não tá bem aqui na equipe do Málaga bora ver que outra equipe a gente pode jogar muito melhor aqui que está aqui na equipe do do Málaga mas bora ver se pode ser uma equipe mais melhor que a Deza porque nesse vídeo aqui ó também peguei a equipe do Osasuna depois vem o Cadiz depois vem o Barcelona e por último aqui contra a equipe nossa do Real Madrid vai ser um jogo totalmente difícil em esses dois últimos jogos mas também não vamos se retimar aí os outros os outros adversários a gente está aqui ó em 9º colocado ali com 35 pontos ali com em 24 jogos para tentar melhorar esse repertorinho vamos ali contra a equipe do Osasuna bora ver se a gente consegue essa vitória eu vou botar aqui no 4-4-2 porque a gente não vem jogando bem eu sei que eu botei no 4-4-2 foi mesmo a gente botei no 4-4-2 não deu muito certo então bora botar aqui ó o jogo vai ser em casa então vou deixar o ofensivo mesmo aí no 4-4-2 ofensivo e essa aí vai ser nossa equipe galera fão que vamos ali contra a equipe do Osasuna vou deixar aqui equilibrado pesado pelo meio esse aí fão que vamos ali contra a equipe do Osasuna a gente começou muito mal ali ó 1-0 ali para a equipe do Osasuna bora ver se a gente pode empatar esse jogo ali logo em seguida e não tá conseguimos empate ali ó contém o Suárez ali conseguimos empate logo em seguida agora dá uma olhada aqui como é que está nosso aqui por exemplo ó a gente deu 8-8 contra 100 deles estamos ali com 56% de pós-bola contra 44% deles eles estão ali ó com jogadores é não tão cansados jogadores tá equilibrado também que nem a gente aqui então vou deixar o time assim ó a gente não tem nossos jogadores não tão muito cansados bora ver se a gente consegue ali essa vitória vou deixar aqui o combatedor com esse... deixa eu ver quem tem finalização impasse aqui ó finalização impasse vou deixar o finalizar aqui pronto vamos que vamos aí para esse resto do jogo para esse segundo tempo ali 1-1 contra a equipe do Osasuna será que vai empatar de novo? bora botar aqui ó Terek aqui no lugar de Muni aqui e eu acho que é só essa mudança aí vamos vamos para esse resto do jogo a gente tá tá nossa eu não ia dizer que a gente já tá jogando bem bem ruim a gente leva mais um ali conseguimos empate ali com Vila 9 ali nosso zagueirão não é isso aí mas um empate aí nessa temporada nossa gente só vem empatando aí nesses últimos jogos mas um empate ali agora contra a equipe do Osasuna bora ver agora contra a equipe do Caducey a gente vai empatar de novo hein olha ele é o 17º colocado aí do campeonato vou deixar ainda de azul e bora botar aqui um zagueiro né botar aqui esse Santiago Eno e bora botar aqui levar esse Osasuna aqui ó com uma opção ali no banco e eu acho que eu vou deixar no 4-4-2 deixa eu deixar assim vou deixar no 4-4-2 não vou deixar deixa eu ver no 4-4-2 se daria certo assim ó assim 4-4-2 deficiável não que eu joguei assim não mas não vou deixar hein deixa eu botar a formação aqui que a gente possa colocar eu acho que vou deixar no 4-4-2 normal mesmo hein é bom que vamos gente não tá assim nos editórios hein então bora ver com uma outra formação será que essa daria certo? eu vou deixar assim então ó bora ver se a gente consegue vou deixar aqui pelas laterais eu acho que essa formação é boa pelas laterais é funk vamos ali contra a equipe do Caducey bora mudar aí a formação pra ver que a gente consegue pelo menos uma vitória aí jogando contra eles e esse galera funk vamos ali ó contra a equipe do Caducey a gente começou muito mal no jogo ali ó achei que conseguiu um empate ali com o velote o jogo tá totalmente equilibrado a gente só deu só um puxou tá menos que eles ali vamos que vamos parecer as tantas do jogo uma 1 contra a equipe do Caducey ali ó nessa reta final é eles tão é tão melhor porque deram ali do chute a mais que a gente deixa eu ver aqui ó a gente tá bem na partida mas não sei eu acho que tá faltando alguma coisa aí nesse meu campo eu acho que vou fazer uma mudança aqui tirar um zagueiro deles deixa no 4-4-2 normal bora ver se a gente consegue ali essa vitória contra eles e bora botar aqui ó deixa eu ver então vou tirar vou tirar aqui esse Gaston Gaston Rulli é vou tirar ele vou deixar aqui pra ele aqui vou botar esse pra cá Santiago Bueno bora tirar aqui esse Gaston Rulli bora botar aqui ó cadê resto é bota resto aqui no meu campo na Valencia e pronto vou deixar assim vamos que vamos aí para esse arrastante do jogo ali ó contra a equipe do Caducey 1 a 1 contra a equipe deles bora time bora fazer o gol da vitória ó bora fazer uma mudança no ataque só vou botar aqui ó Sef no time foi muito tempo que eu não coloco mais ele no time e pronto deixa assim tá muito cansado aqui Denis Soares então bora também tirá-lo né bora botar aqui deixa eu ver aqui temos aqui esse João Pi mas esse João Pi ele é ofensivo tem a maçã em Dibble e ó chegado nosso outro volante a gente não trouxe outro volante então é não tem muito prazer então vou deixar assim vamos pro resto do jogo a gente tá com a pausa de bola ali ó 1 a 1 vai a pausa nossa mas ó mais um empate aí no campeonato a gente só vai empatar aqui no campeonato agora bora pegar a equipe do Barcelona aí eu achei muito mais difícil a gente conseguir essa vitória aí contra ele eu vou deixar num deixa eu ver aqui ó vou botar uma formação essa aqui ó vou jogar num 3-5-2 contra o Barcelona jogar aqui pelo meio liberado pesado é pelo meio tá certo e vou deixar também de azul é vou deixar assim pelote ó não tem ninguém cansado a nossa equipe não tá cansado tá com preto então vou deixar assim deixa eu ver um Camacho temos aqui pra levar um deixa eu ver que joga aqui pela valência temos aqui marcação em esse marcação em passe e Fernando Ortiz tem overall ali de 35 e Camacho tá ali com desarme e marcação deixa eu ver aqui então acho que temos levando aqui esse esse José Rodrigues aqui também que ele é volante tem marcação em finalização mas eu vou botar acho que vou deixar assim é porque esse Camacho tem um overall muito mais baixo vou levar esse aqui o Rosales então aqui ó Rosales aqui no lugar desse não vou deixar Muni aí porque eu já coloco ele no segundo é vou deixar assim porque ele é um jogador ofensivo gente que precisa de jogador ofensivo a gente coloca no time pronto vamos que vamos ali contra a equipe do Barcelona aí jogando dentro de casa com a nossa torcida e esse grafão que vamos ali contra a equipe do Barcelona nosso expulso já aqui nosso zagueirão aqui ó Diego Lorient aqui então a gente vai ter que botar botar um dos aqui no time vou tirar então aqui ó um atacante vou tirar deixa eu ver tem cabeceio então vou deixar aqui Sandro Ramirez aqui que tem cabeceio vou tirar aqui Belote bora botar aqui ó Santiago Santiago não é Santiago aqui em Buena ali e é não tem muito o que fazer praticamente a gente com a Mainz em campo é presa fácil ali para a equipe do Barcelona mas bora ver se a gente consegue pelo menos um empate nesse jogo 0 a 0 por enquanto primeiro tempo ele tá bem a gente tá ali pra posta de bola mas eles chutaram mais que a gente não pode ali esperar o Barcelona mas também não pode ir pra cima porque a gente não tem muito o que fazer com a Mainz em campo bora para esse restante do jogo ali ó 0 a 0 contra a equipe do Barcelona ali bora time bora fazer o gol da vitória bora fazer o gol da vitória bora aqui ó vamos mudar isso aqui no ataque bora estar aqui o Safi ali no time e no meu campo vou tirar aqui Denis Soares ou Hesse o Hesse está também cansado então vou tirar o Hesse vou tirar o Hesse aqui bora estar aqui ó esse José Rodrigues aqui e não temos mais muito o que fazer vamos que vamos para as tantas do jogo nossa gole do Barcelona ali já não tem é 1 a 0 por eles ali a gente conseguiu um empate ali no finalzinho e eles nossa e eles conseguiram a vitória é só foi enganar a gente pensei que a gente ia ficar no empate mas não foi muito bom pra gente não o melhor em campo da gente foi em Rakitic 10 ali na partida bora pegar agora a equipe do Real Madrid fazer também pelo campeonato aí Espanha ou a gente está onde? cadê a gente aqui ó a gente só vende 2 empate 3 empate não 2 empate e 1 derrota estamos aqui agora em décimo segundo colocado ali bora tentar melhorar isso ai o Hesse aqui do Real Madrid que é o líder do campeonato é fã que eu vou encontrar eu vou deixar aqui ó bora ver aqui o Brasileirão como é que tá né bora botar a linha dele aqui no Brasileirão no Brasileirão se a gente pode vir aqui pra algum equipe ó porque a gente já está quase sendo demitido se alguma equipe aqui de cima que chamar a gente a gente pode ir mas quem sabe também da Europa aí pra ver que o campeonato alemão galera não o campeonato inglês cadê o campeonato inglês? deixa eu ver cadê o campeonato inglês? tem um francês o francês eu acho difícil ir pro francês eu vou aqui pro campeonato inglês aqui ó tem um Paris como sempre ali na liderança e o campeonato inglês bora ver que tá aqui na liderança do campeonato inglês tá aqui o Chelsea tem um Borne multi ali nossa tá bem Liverpool Arsenal Manchester United tá bem Southampton também nossa atrás do escape ali ó quem nem diria estar ali em cima está lá em cima e cadê o Manchester City? nossa tá um Manchester City aqui ó a gente pode ir pra ele hein galera será? a gente sair daqui do 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 Malagre a gente pode até mandar uma proposta ali pra gente a gente pode até ir pra ele vou pegar agora o Real Madrid se mais enrolação bora tentar ganhar esse jogo vou deixar aqui um 4-4 não vou deixar na mesma mesma formação vou deixar no 3-5-2 mas bora eu nem vi a série B no final deixa eu dar uma ler aqui na série B ó série B tá aqui o Bahia aqui ó na liderança tem aqui o Goiás o Internacional o Paraná e eu acho que o mas falta alguns jogos eu já ia dizer que já estava garantido aí nessa área mas falta muito jogo aí e o Santa Cruz está caindo aí para a terceira divisão o Brasil do Pelotas tá na porta ali quase que aí novamente o Nautico ali também brigando para não cair agora bora pegar a equipe do Real Madrid e vou deixar no 3-5-2 como eu disse a vocês e vou deixar assim tomara que não seja nenhum expulso o Internacional de Santiago ali no time é vamos ali contra a equipe do Real Madrid pelo meio vou deixar aqui de amarelo que eles estão de branco e esse galera funk vamos ali contra a equipe do Real Madrid nossa a gente começou muito mal aí tem um penalti para eles 1x0 ali 2x0 praticamente Cavadinho ali ó Cavadinho ali ó Cavadinho ali é viva gole da equipe do Real Madrid 2x0 ali no comecinho do primeiro tempo e a gente começou muito mal aí no jogo e a gente conseguiu demorar ali ó com Rika ali no time Rika deixa eu ver ó a gente tá mal na partida ele tá equilibrado aqui em chutes agosto mas eles estão ali com a posse de bola eles estão jogando uma informação aqui a gente bora pro restante do jogo a gente não tem muito o que fazer já só espera ali acabar o jogo e o máximo que a gente ia conseguir aqui era um empate galera era um empate mas até que no primeiro turno a gente conseguiu a vitória contra o Real Madrid é assim empate aí nossa mais um expulso agora pelote ali nosso atacante bora botar aqui ó esse eu achei e no meu campo é no meu vou deixar assim foi um campo para as tantas do jogo ali um a menos em campo aí contra a equipe do Real Madrid também a gente foi também um a menos tempo aí pra ele a gente fica no empate ali contra o Real Madrid pelo menos a gente não perdeu mas eu acho que a gente pode estar quase sendo demitido aí ó estamos devendo ali 1 milhão quase 2 milhões ali ao banco então só tem 14% ali na diretoria então praticamente no próximo vídeo aí a gente vai ser vai ser demitida e vai para outra equipe bora ver pra qual equipe a gente pode ir né galera bora a gente tá aqui ó alguns liga aqui a gente fica de olho aqui pra ver se vem alguma proposta aí de uma equipe e bora bora o campeonato italiano aqui ó tem aqui a Juven na liderança internacional Emilia tá bem ali em cima cadê aqui embaixo o Roma Roma tá aqui ó tá na mesma tabela ali pode ser também um próximo clube que a gente possa ir também o campeonato espanhol bora dar uma olhadinha que é o a copa né o nome é espanhol do que a gente está ali então é isso aí vou ter que finalizar o vídeo aqui a gente não jogou bem aqui nesse vídeo ali contra as equipes então bora ver se no próximo vídeo a gente melhora a gente vai ser demitido galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera divulgue seus amigos e até o próximo vídeo fui